Caso Laura, graças a Deus veio, eu tive hoje de manhã, antes de aparecer essa matéria, eu liguei para a DHPP, um versículo no delegado, e perguntei a ele sobre o caso da minha filha. Doutor, o que é que tem aí no caso da minha filha? Como é que está a situação de João Vitor? Porque hoje a gente teve informação que ele chegou em Natal. Como é que está o caso de João Vitor? Tem prisão preventiva? Não. Wendel, eu queria conversar com você. Eu digo, a questão da prisão preventiva tem, e se essa questão da prisão preventiva é com o Ministério Público, eu digo, mas também, esse critério não foi usado por mim. A própria DHPP pediu minha preventiva, foi expedida, vocês pediram ou não a preventiva de João Vitor? Então, não conseguimos falar porque deu problema na linha. Amanhã, talvez de manhã, eu estarei indo na DHPP para saber se tem prisão preventiva, como estão pedindo para mim, como pedindo para mim, ainda estão pedindo. para saber se é dois pesos e duas medidas ou é desigual o julgo. Wendel, para que as pessoas possam compreender melhor, até quem não vinha acompanhando esse processo da morte da Laura, até agora, baseado em que você acredita e tem certeza que João Vitor foi o autor desses disparos que atingiram a sua filha, que seriam para você. Você chegou a visualizar os autores, todos eles eram quantos? Eram quatro. Quatro bandidos, quatro atiradores. E o João Vitor foi o mentor intelectual? Não, o mentor foi o Toninho, né? Toninho, juntamente com a liderança do Passa da Pátria e Jardim Lola. Saiu de Jardim Lola. Mas o mentor foi o Toninho, que morreu nas quintas no confronto com a PM. Aquele que teve aquele tiroteio lá. E o Jackson, que foi o que morreu no primeiro, no segundo dia. No primeiro dia, eu acho que foi no segundo dia. Então, dos partícipes, só resta o João Vitor? Ele tem mais uns seis, aqui de Natal, aqui, que a gente... Você não tem dúvida nenhuma que o João Vitor participou? Não só ele, como nessa tentativa de homicídio que teve agora, são o mesmo grupo. Esse indiciamento da Polícia Civil comprova essa sua hipótese, né? Só porque o carro usado no crime, o Celta Vermelho, era o pai dele, né? Foi abandonado dentro do Sarney, perto da casa do pai dele. Ele ganhou o pinote no Clio. Pra estação de trem ali do Atacadão, Zona Norte. De lá foram pra Jardim Lola e saíram seguindo aí no pinote. Por que atentaram contra a sua vida e tiraram a vida da Laurinha? Barreira contra o crime que a gente sempre foi, né? Desde a época que a gente trabalha na Zona Norte, que a gente é odiado. Polícia e bandido não se misturam. E um cara, quando a gente era que a gente gostava de agir, de trabalhar, era operacional, não admitia que o crime estivesse como hoje tá. A gente dava o sangue da gente. A galera geralmente, quem fica mais em destaque, mais perseguido é pela criminalidade. Diante disso, Wendel, você tem, você vislumbra que a polícia de alguma forma vai solucionar esse crime contra sua filha? Você acha que de fato a polícia vai ter essa atenção pra poder solucionar esse crime? Se se interessar, não, se se interessar, prende. Fica com isso mesmo. Se se interessar, prende. Eu que não sou nada, consegui encontrar, quem conseguiu encontrar a Toninho foi eu com informação, quem conseguiu encontrar a Jax foi eu com informação. Quem conseguiu encontrar aí as botadas que a gente tentou dar com a polícia mesmo no Rio de Janeiro, aqui em Natal, quando o João Vitor corre de lá pra cá e vice-versa, é a gente que tá, porque por parte do poder público a gente não tem resposta nenhuma. O indiciamento, tárdio, mas veio, né? Vamos aguardar a justiça, provavelmente ele deve ficar foragido, né? Se ele não aparecer pra se defender, provavelmente. Teve até uma informação, só interrompendo você, Wendel, me perdoe, mas teve uma informação, acho que a informação não foi correta, de que ele teria sido morto no Rio de Janeiro, né? Mas foi a informação que chegou pra você, não foi correta. Ele tá aqui em Natal, juntamente com alguns cariocas do Comando Vermelho, com a missão de, ainda passo da pátria aí com uns camaradas que chegou, de querer me pegar e agora minha cabeça não tá mais valendo 50, tá valendo 250 mil a minha e 250 mil a de Gonçalves, inclusive com um passo, com um aponto 30, né? Que disseram que eles chegaram com um arrumamento pesado pra tentar pegar a gente de vida fragilizada do sistema de segurança do Rio Grande do Norte. O que que eu quero dizer? No Rio Grande do Norte, ultimamente, o crime, ele tem envergonhado o governo, tem envergonhado a Secretaria de Segurança e tem envergonhado o pai de família. O cidadão do Rio Grande do Norte tá amecendo.